Fim de jogo no Gigante da Beira-Rio, o Palmeiras venceu por 1x0 o Inter na semifinal. As Paulistas largando na vantagem para o jogo de volta no Alias Parque. Uma pena que foi um jogo muito parelho, o Nacional teve um gol anulado, foi marcada uma falta na goleira do Palmeiras, o Nacional perdeu alguns gols. E no detalhe, o time paulista fez um gol de leta, de calcanhar da jogadora do Palmeiras. Agora tem o jogo de volta lá em São Paulo, o Inter sai em desvantagem. Um bom time, esse time do Palmeiras, um time muito técnico, um time de muito toque de bola, de muitos deslocamentos rápidos. Uma boa equipe aí do Palmeiras. Eu acho que é a Bruna Benítez, que está dando a entrevista, jogadora da Seleção Brasileira, dando a entrevista aqui pelo Inter. O Palmeiras teve duas, acho que foi a Chachá legionada e a Fábio Simões. O Palmeiras teve duas grandes percas na partida, que consequência isso também deu uma desvantagem para o ataque colorado, que perdeu as duas atacantes. E infelizmente, vamos ver agora, tem o jogo de volta, de repente tudo é possível, o Inter. O Inter já perdeu um jogo aqui para o São Paulo, e foi lá em São Paulo no Murumbi e virou o jogo espetacularmente de 3 a 1. Tudo é possível, das gurias coloradas virarem lá em São Paulo e virem fazer a final do Campeonato Brasileiro no Gigante da Beira Rio. Tudo é possível, o futebol, a gente sabe que nada é impossível. Está aí a Bruna Benítez, dando entrevista aqui, as palmeirenses comemorando o plato. Trombo, acho uma menina lá que passou mal. Uma menina do Palmeiras que passou mal lá. Passou mal a menina do Palmeiras. Não dá para a gente visualizar daqui. Acho que a menina desmaiou ali, eu acho que passou mal. Entrou... Desabou a menina do Palmeiras. Não sabemos o que houve com a menina jogadora do Palmeiras. Entrou a ambulância dentro do Beira Rio. Eu estou com a Bruna Caldeirão, o nome dela, eu senti mal. Talvez é a questão física, não houve nada de lesão. Como disse o colega aqui, acho que a pressão baixou, provavelmente. Não sei se ela tem problemas de pressão, às vezes, né? Pode ter ela... Ela tem problemas de pressão. Então, os paramentos... Aqui a gente está com a visualização um pouco ruim daqui, né? Então, aí a menina do Palmeiras se sentiu mal. Bruna Caldeirão. Desabou no gramado, mas não houve nada de falta, né? Foi após o término da partida, talvez o estresse, o desgaste físico, né? Esperamos que não seja nada de grave aí com a jogadora da Sociedade Criativa Palmeiras. Vamos acompanhar aqui o que que está... O desvôo... Foi para a maca, moço. Os paramédicos colocaram ela na maca. Esperamos que não seja nada de grave aí, que ela se recupere. Talvez vai ir para o Mãe de Deus, que é próximo aqui do gigante, né? Então, talvez a jogadora foi para a ambulância. Mas seja um problema de pressão, de repente ela vai ir no hospital já... Melhor, é fácil, né? O jogo foi muito tenso, muito esforço físico, talvez... Então, eu acho que deve ter metade jovem... Acho que do Palmeiras, não sei. A moça está ali na ambulância. Uma jogadora do Palmeiras aqui, eu acho que dando entrevista para a televisão. Tá, pessoal? A ambulância já está em deslocamento. Acho que ela vai ir para o Mãe de Deus. Esperamos que dê tudo certo e a moça se recupere aí. Se Deus quiser, não é nada de grave. Tá, pessoal? Vou me despedindo por aqui. E vocês fiquem com Deus. Fizemos aí o nosso trabalho aqui no futebol feminino aqui, do gigante Beira Rio. E, de repente, amanhã a gente volta e vocês vão nos acompanhando aí no Facebook e no Instagram. Beijo no coração de vocês. Fiquem com paz, fiquem com Deus. Tá aí a ambulância de deslocamento com a jogadora do Palmeiras. Tem uma menina que estava dando entrevista aqui também, que... Positiva. Tchau. Tchau.